Eita pessoal, mais um dia de trabalho, olha só o serviço de hoje Vamos planear aqui, ó Fazer o aterro aqui da Alpendre Fazer o nível aqui, do jeito que é pra ser, né, ó Já começamos aqui o serviço, ó Já tem massa pronta Pra gente começar aqui a colocar os tijolos Encostando aqui o tijolo, o Maico Vai nisso aí, ó E aí galera Cavando aqui, ó Vamos fazer o serviço de hoje, esse daqui, ó Colocar os blocos aí, acertar, né Pra gente começar aqui a fazer o planeamento da terra E olha só, pessoal Thomas Santiago veio visitar a gente aqui hoje Nosso conterrâneo aqui Nosso vizinho, né A gente de saúde, né A gente comunitária aqui da nossa região E sua esposa Elisiane também, ó Trazer um presente pra gente, ó Aqui é a abelha Jandaíra, né Aqui é conhecida na nossa região como Jandaíra, né É, abelha Jandaíra Olha aí Pra gente preservar aqui, né, também no sítio Com certeza, né A preservação do meio ambiente E conseguir sobreviver com É... Não sei, eu sei, né Que você é um exemplo pra todos Você conseguir extrair da natureza E sempre preservando, né Verdade É o mais importante, né Preservação Mas é isso, pessoal Vem visitar a gente aqui, né A gente agradece demais Muito obrigado pela visita Pelo presente, né Meu pai já tá com ela aqui, ó Tá fechadinha, né A gente vai colocar ali no canto Mostrar pra vocês E o Maicon também veio hoje, ó Carregando aqui os blocos Com a Jandaíra, tu pode... Pode fazer dez Chamar aqui A gente vai fazendo a divisão, né É... Essa Jandaíra, eu... Eu... Eu capteirei ela Na... Dos madeireiros, né Fazendo uma cerca Aí eu... Eu achei ela só com a rainha, né Com... Com mel E seis abelhas E dessas seis abelhas Eu coloquei dentro da caixa E não... Né E hoje tá aí, né Produzindo Aí dela eu já fiz outra, né Assim, ao invés de você destruir a... A natureza Se aproveitar do meio ambiente Você também tem que preservar, né Porque é pra gente... É... É uma parceria de... Vamos dizer assim De... De mão dada, né Caminhar junto, né Você e a natureza, né Porque se você não... Não... Não tiver... Cuidado com o meio ambiente, né Ela não... Consegue desenvolver Deixa eu tentar aqui Mostrar pra vocês Como é que é mais ou menos A produção delas, né Também não adianta eu chegar aqui E jogar aqui É A caixa aqui é caixa de... De... É aproveitamento, né Você tá... Não é uma coisa que foi... Uhum Elas não gostam de... De tinta Uhum Tem que ser a madeira limpa, né É, a madeira limpa Essa... Essa... Aquela é só por fora, né Não foi feita por dentro Aí essa parte aqui de... De... De óleo Como é de plástico É pra não entrar vento pra dentro, né Pra evitar quando encaixar a caixa Elas não sentam frio, né E ela aqui, ela automaticamente Elas vão... Vedando Vão vedando, né Vão colando Ela não pode ter... É... Vento e nem umidade, né Isso aqui é a casa dela Se não produzindo O ninho dela aqui, ela tá... É... Aqui é o ninho, a entrada dela São as... Aqui é onde é pra ser a produção do mel, né É Própolis É como ela é uma jandaira nova, né Elas ainda estão todas em reconstrução, né Você pode olhar aqui Esses aqui já tem... É... Produção do mel dela, né Elas estão fechando os potes É... É... Aqui é a abelhinha É como elas estão... Estão ventos Estão ventos Estão ventos Estão ventos É... O período de ainda é frio, né Elas não estão voando, né Agora se fosse, por exemplo, a tarde Estão voando É... Se você bater na... Na caixa, elas ficam mais estressadas, né Elas poderiam nos atacar, vamos dizer assim, né Aqui é a nossa abelha nativa, né Que é própria aqui da nossa região também, né Existe muito uma cultura de se alimentar do mel dela, né Mas eu acho que assim, pra nossa região aqui Não seria nem tão vantajoso, né Porque ela não produz muito mel, né Vamos dizer assim, uma jandaira aí, antiga, velha Ela vai produzir no máximo, né Um litro de mel, né Um litro de mel, é... Ela não vai conseguir alimentar uma família, por exemplo, né Eu até aconselho que... Assim, é uma cultura que foi criada de tirar o mel da jandaira Que não é necessária, né Vamos dizer assim, vamos... Dá pra entrar em consórcio, né Se você for fazer uma broca, um roçado, né Algo desse tipo Achou uma madeira, né Que tem a... Tem a jandaira nele Que você deixa, né Dá pra deixar, né Dá pra deixar Até depois eu... Se você quiser ver alguma coisa Jandaira esquece Na nossa propriedade, nós não faz isso, né Nós não destrói o... Aquela ave que tem a jandaira, né É o certo, né Onde tem abelha, né Ela vai visitar as flores Onde você plantar um roçado próximo Onde tem muita abelha Automaticamente elas vão produzir muito... É... Muito mel, né Ela precisa de flores pra sobreviver, né É... E nós não podemos destruir Vamos colocar ela aqui pra nós ver Depois de seis meses, né Vocês... Quatro meses Vocês ficam observando, né Pra ver se ela... Se ela tá produzindo Ela tá produzindo Se tem alguma coisa Algum vento, alguma coisa assim, né Uma abelha nativa da região E depois vocês podem até Soltar elas, né Tá pronto Uhum Vê que ela produz A caixada nova, bonita Porque... Aí eu tinha tapado ela aqui Pra ela não sair, né Aí quando vocês... É... Depois você vem olhar Que ela estiver aqui na ponta Protegendo uma abelha Aqui na ponta dela Porque ela tá ok, né A... Dentro da caixa tá tudo... Tudo ok É... Vamos ver aí o que Como é que é a produção dela, né Vamos ver É... Deixa aí, pessoal E ela tá ficando difícil Na nossa região Porque não é abelha em si Porque nós não temos mais árvores grandes Que elas gostam de ouro Quais são as árvores Que a Chandaíra gosta de desenvolver Por exemplo A catingueira, né É... Que são uma das... Né O seu Pedro conhece muito mais do que eu, né Catingueira Emburona, ela... A vez... Sai mais... Só que a emburona É alguma que é... Oca, né Mas a emburona é difícil Ter um... Agora a catingueira É... É lá na... O Angico também, né O Angico também é bom A nossa propriedade Ela tem... A gente tem um pé de cedro Que a gente acha que ele é até setenário, né Assim, pra nossa região Aqui ele é considerado É extinção também Mas ela tem mais de 30... É... 36 anos, né E desde a época que A gente veio morar no Cravocia E tem essa região da ilha no cedro, né E ainda... Ela ainda tá lá Porque é uma cultura Criada pela... Pelo nosso pai, né O José Ayr De não destruir O meio ambiente, né Sempre trabalhar em parceria com ele, né Vamos dizer assim... Caminhar de... Mão dada, né De mão dada, né O cedro é... É bom pra remédio É Mas a gente... Se tiver assim sentindo espirradeiro Quando a gente tá espirrando muito, né Sei Que lá... Fazer o remédio de consumimento do cedro Acaba com... Com esse negócio de... Com a pessoa espirrar Espirrar, né É um santo remédio O maru é bom Mas o santo vai acabar Tá, ainda é melhor ainda o cedro, né Acaba com tudo Tinha uma vontade de arrumar esse... Lá na Lagoa Reis, tá aí Doido pra ver se eu arrumo lá Pra gente plantar aqui É Mas lá a gente tem pedro pequeno, né Tem? Depois vocês podem tentar trazer ele lá pra cá, né Ver se pega aqui, né É assim... Eu já escutei de... De outras pessoas Não sei se essa cultura... Se isso é verídico, né História popular, vamos dizer assim, né Porque onde tem um pé de cedro Ele só consegue produzir entre ele mesmo Vamos dizer assim, polinizar Fazer a polinizar entre ele mesmo, né Só a partir de 100 anos, né Não sei se isso é verdade, né Porque se for... Nossa, 100 anos? Se for o nosso pé lá de cedro que a gente tem Já tá produzindo, né Porque antes a gente plantava ele Ele não nascia, né E agora ele nasce A gente já... Com a semente dele a gente planta ele E já... Ele já nasce, né E através desse pé lá Eu já sei que tem mais de 10 pessoas Que já plantaram e tem um pé de cedro, né E depois eu vou até, né Não sei se vocês quiserem ir lá Pra ver a jandaíra que tem nele, né Que a gente nunca destruiu elas, né Tá lá na... Preservada É, preservada Mas se tu for abrir ela, por exemplo A partir do meio dia aqui pra nós, né Que já é mais quente Ela já vai... É... 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 Por exemplo, aqui também Você não consegue encontrar A abelha jandaíra E não tem frio, né Por exemplo, em serras, né Você não consegue, né Porque ela é uma abelha da catinga mesmo, né Quanto mais quente, mais, né É... 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 Menos vento pra ela, melhor Mas... É... 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 Na cultura nossa aqui É... Do nossos pais, nossos avós Se encontrava muito dela, né E hoje em dia não É mais difícil na nossa região aqui Não, talvez possa até, né En outros municípios En outra localidade Aqui do Estado de Ceará Ela possa estar bem abundante, né Mas para a nossa região aqui, de certa forma, ela está ficando extinta, porque não tem mais grande sábio, né? Não tem mais madeira para ela criar, né? Porque nunca tinha as matas, tem a catingueira ou a... É, mas hoje em dia não se encontra mais isso, né? De certa forma, a gente tem que se preservar, né? E o conselho que eu deixo é esse, né? Porque assim, não adianta você pegar e tentar comer o mel, porque você não vai conseguir um líquido de mel a sustentar uma família, vamos dizer assim, né? Mas é para preservar mesmo, né? E onde tem elas também, a polinização aumenta, né? E assim, a polinização aumenta, ele não aumenta a produção, né? Essa daqui, a da produção, a partir de seis meses, você já pode fazer outra jandaíra, né? Dividindo. Porque ela vai crescer, né? Eu chamo dela, ela vai crescer. E dela aqui, você pode fazer de uma jandaíra, você pode fazer até dez, né? E ir espalhando, né? Você pode até soltar, né? Não, vamos dizer assim, porque, por exemplo, onde você vê uma jandaíra dessa daí, abelha rainha, são as abelhas princesas, né? Que são as abelhas dos enxames, ela não consegue voar para longe, né? E onde, assim, vamos dizer assim, que é uma coisa ruim para elas mesmo, né? Porque se tem um enxame na natureza, por exemplo, tem um enxame na natureza que só tem uma árvore grossa, né? Só tem um vazeiro, aonde ela conseguiu se adaptar naquela madeira, naquele outro... Ela não vai sair mais. Aí ela não sai mais, né? Ela não vai embora para outro enxame que nem a abelha nativa aqui, que nem a abelha de ferrão, né? Porque ela não consegue fazer isso, que ela não... Assim, as rainhas, as princesas não vão embora, né? E ela, assim, é que nem um time de saudades, vamos dizer assim, né? Se tu tirou uma abelha na natureza, uma abelha jandaíra, né? E deixa ela lá exposta, deixa a rainha exposta, as outras abelhas não vão embora, né? Ela só vai sair daquele local quando a rainha morrer, né? Eles vão lutar pela rainha de qualquer forma, né? E as abelhas de ferrão, as coisas expostas na natureza, matam elas. É por isso que acaba, né? Se você tirar uma jandaíra hoje na natureza e deixar ela exposta, acaba com todas as abelhas, né? É por isso que hoje está, tipo, a extinção, né? Eu não vou falar a extinção porque eu não sei como é que está para fora, né? Mas aqui na nossa região, eu posso dizer que sim, né? É difícil, né? Antigamente, na época dos nossos pais, a gente... E hoje em dia é difícil, né? O rapaz contava que ia brocar com os trabalhadores, chegava lá, aí tem muita gente que tem ambição com as coisas, né? Aí eu acabo aí, achava italiano trabalhando, né? Achava italiano, ah, italiano. Aí, a jandaíra, aí ficava calado. Não dizia para os outros trabalhadores de retorno. Aí eu acabo, quando tu ia meio de trás, não, de trás, laigava, o cabelo tirava a labia. Tirava e levava a capaça de mel para casa. E primeiro era mel demais de jandaíra, dava muito. Aí levava, aí o cara ia levando, o machado de escapulho, pegou nos quartos, cortou e a capaça ficou só o bagaço. Ia levando e escondido para os outros para não dar o mel. Não tem gente desse jeito, né? Não tem ajuda uns aos outros. É verdade. Eu até sempre escuto a história assim, por isso que assim, deu a diminuir as abelhas aqui na nossa região. Por exemplo, tu pega uma família de jandaíra, né? Uma árvore antiga, grande, se ela estiver no tronco, né? Aí como ela não é boa, porque ela está cheia, como se fosse aquele uca pequeno, né? Aquela família de jandaíra, ela está grande, ela se espalha, né? Na árvore, né? Aí você pode encontrar uma árvore com cinco, três, duas jandaíra, né? Da mesma espécie, da mesma família, né? Isso vamos dizer anos atrás. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia aqui a nossa região, infelizmente, o desmatamento vem crescendo muito e vem acabando essas árvores antigas, né? Vamos dizer assim, árvores centenárias, né? Hoje você encontrar áreas centenárias, né? De mata que não foi desmatada, foi derrubada alguma vez nesse período, é difícil, né? Mas, é, o que eu deixo assim, eu como agente do Comitário de Saúde, né? Fazendo a visita compartilhada aqui pra vocês, o que eu deixo é isso, né? Que não adianta, né? Se você ver uma jandaíra, deixa ela lá, se você for fazer uma cerca, se você for fazer alguma coisa, né? Deixa. Deixa, deixa, né? Deixa ela lá que ela não vai fazer mal a ninguém, né? Ela só tem que trazer a... Outra abelinha, trabalhadora, Betoinho, um jatinho. Uma vez eu tiro um jatinho, eu tava no mar, caçando, aí eu digo, vou tirar esse jatinho, o farinho de mel é pouco, eu... O jatinho é outra... Melhor na mão. Mas quando eu abri o toque, o farinho é desse tamanho. Aí eu digo, o que eu vou fazer? Não tem jeito, eu não vou instruir, eu vou comer. Comer que enjoei. É, é muito, é até medicinal, né? Tanto o mel da jandaíra... É o mel fino, né? É o mel do jatinho, né? Já a jandaíra, se você me perguntar assim, na natureza, se eu sei onde tem casa, moradia delas, eu sei onde tem muitos, né? Mas o jatinho eu não consegui encontrar, né? Jatinho... A jandaíra tá difícil, né? Mas o jatinho, mais ainda, né? Mais ainda. Mais ainda. Jatinho, tô dentro do lado do serroide. E agora, domingo, o Rio de Janeiro fica assim, já tô ali em cima do serroide, elas me perseguindo. Quando a gente tá suado, o jatinho é perfeito, não tá aí. É. Ela só ataca a gente atrás de suor. E quando ela é toda suada, ela tá me apergonhando, mano. Então tem lá perto, né? É, com certeza, onde você vê uma pedra de jatinho, né? Provavelmente tem, né? Mas eu não conheço, assim, se você disser assim onde eu não sei, eu não sei, né? Porque é difícil, hoje, a meta do jatinho é difícil. E é bom que deixe lá ele escondido, né? Que a pedra... Olha aí. Só do canal, ele. Goste de assistir os vídeos, né? A cupira, a cupira, já viu? É, o Thomas tinha me falado que ele goste de assistir. A cupira é trabalhada também. Que é meu. Agora ela é via valente, ela saca isso. É. Já vai tirar ela. E ela, assim, em termos do bem que ela faz pra natureza, né? E a polinização das flores, né? Ou das flores. O quanto as plantas necessitam de uma abelha dessa daqui que não faz mal a ninguém, é tão inocente que ela não consegue nem te atacar, te ferroar, vamos dizer assim, que nem a abelha de, né? Com taliana, né? Você consegue ter uma janeira dessa aí no quintal da sua casa, no terro da sua casa, né? Ou no alpendre, né? Da sua casa, né? Pode ser. Pode ser. E eu até faço um pedido a vocês, que quando for daqui a 20 anos, né? Se eu não puder ver essa caixa aqui, mas que meu filho veja, né? Quando for daqui a 20 anos, essa caixa de jandaeta, né? Eu até poderia chegar numa, fazer uma caixinha bonitinha, ir numa madeireira e comprar as caixas, né? Mas a gente, de uma certa forma, o que eu quero passar, é que, né, vamos dizer assim, é uma reciclagem, né? Nós estamos aproveitando do reaproveitamento, né? Que essas madeiras já poderiam ter, né? Mas se eu fizer uma caixinha bonitinha, ajeitar, eu já estou incentivando o desmatamento, vamos dizer assim. Mas que dessa caixa aqui, vocês multipliquem, né? Vamos multiplicar. A gente passa 30, se for o caso, até do melio plonário, né? Vamos dizer assim, né? Para vocês, que pode ser também uma boa. Como também a preservação, né? Quando esse rapaz aqui tiver 20 anos, essa... É, eu venho aí, então. Essa jantaeira aqui ainda tem a descendente dessas abelhas, né? Verdade. Que estão aqui, né? Aí eu achei seis abelhas e a rainha, né? E com um favozinho pequeno de mel. Aí eu fui, coloquei na caixa e venho assistindo, aprendendo, né? Tentando aprimorar para eu conseguir sobreviver ela. Aí dela fiz outras, né? Como coloquei dessa caixa aqui, coloquei outra e deixei essa aqui dentro. Só que na minha região, onde eu moro, tem muito som, né? Muita zoada, muito som alto. E ela não conseguiu, vamos dizer assim, continuar o desmatamento que nela estava, a boa que nela estava, né? Aí a outra lá eu coloquei em uma árvore, né? Aí lá está tranquilo, né? Eu acho que está... E essa aqui eu estou trazendo para cá, que é mais tranquilo, né? Eu sinto que é mais tranquilo, não tem zoada, não tem som, né? E é por isso que eu estou dizendo, eu acho que daqui a 20 anos vai dar bom, né? Aí é como é que eu estou lhe falando. Se você quer manter que ela está em ninho, se está aqui, a abelha, quando vocês olharem aqui na boquinha dessa saída aqui, né? Ela tem de uma abelha aí protegendo, né? Aqui no caso aí já tem, ó. Se tu vem para cá, tu já consegue ver ela aqui, ó. Aí se dá para tu ver aí, ela já está lá. Está vendo ela ali, ó, protegendo o rechame dela? É, tem uma lá. Bem aqui, ela entrou agora. Tem outra abelha que vai entrar aí enquanto ela estiver aí dentro, né? Ela é o guasa. É o guasa, é. E essa pegada vai lá dentro. É a segurança da... É a segurança. Você ter criado seu filho do homem, na honestidade, né? E na educação. Porque não existe melhor educação do que a honestidade, né? Criou o filho Tudim. O filho Tudim são tudo calmo. Eu digo que é o filho que é tudo assim. Prova viva sou eu, né? Sou vizinho de vocês, conheça a sua história, conheça a sua história dos seus filhos, né? Tudim, não deu para beber, não deu para ir para a festa. É, então vamos dizer assim que existe até um ditado marxista, né? Homens tem muito, né? Mas ser homem é bem pouquinho, né? Nós estamos de aquele homem, né? É. Você... De certo, vinte e cinco pesos, o nosso Brasil era outro. É, não. Você ser homem, não a sociedade. Ah, hoje é difícil, viu? Na honestidade, né? Que se sustentar a sua família, se exemplar outro, tentar honestidade. Você não cumprir no que a sociedade pede, é difícil, né? Mais uma vez, eu lhe parabenizo. Parabenizo vocês pelo canal, né? Que vocês não... Não é um sonho, né? Vocês são a realidade. Vocês se utilizem para os outros produtores, né? E principalmente na nossa região, que para nós sobrevivermos aqui no nosso Nordeste. Na nossa caatinga, né? Vamos dizer assim. Na honestidade, trabalhando na agricultura, né? Em parceria, né? Sem prejudicar, sem fazer o mal, sem destruir nada, né? Nem a natureza e nem ninguém. Que a gente consegue sobreviver, né? Mais uma vez, né? Eu lhe parabenizo, né? Não estou aqui para fazer outra coisa que... A não ser lhe parabenizar e parabenizar o Marco pela iniciativa. E vamos chegando, vamos para a luta, né? Aqui é o gente, como está de saúde, estamos na louca. Mais uma vez, parabéns a você, que você é um cavaguerreiro, né? Dá uma praça aqui, de uma bonita. Mas é isso. Muito obrigado pela visita. Qualquer coisa, estamos por cá, viu? Estamos também aqui. Obrigadão aí. Obrigado também a Elisiane, que já está ali com o José Ayrton. Garotinho ali. Gosto da tchau. 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 Parabéns a Deus. Tchau. É um exemplo, né? Aí, a mãozinha. É. É. É uma honestidade aqui. Mas é isso, pessoal. Vamos continuar com os serviços. Olha o nível aqui, já foi batido. O menino bateu. Olha. Aqui dá uma diferença grande, viu? Que Deus abençoe você e Deus abençoe a nós todos, né? Que vai dar certo. Valeu, grande Marcos. Valeu. Estamos na luta aí. Obrigado aí. As portas estão abertas, tá bom? A gente te agradece, né? Agradece pela... Eu não vou dizer sem convite, pela recepção, né? Pela recepção. E faça nem você, né? Aqui é ouro e sinta-se abraçado. Não. E agora a gente vai começar aqui o serviço, ó. Colocar os tijolos. Aqui aí você precisa escavar, ó. Essa parte aí. E essa parte aqui já é a terra. Olha o nível que vai ficar aqui, ó. Ficar aqui nessa linha. Olha. A diferença. Mas é assim. A terra é desigual, né? Vamos começar aqui, né? E o pedreiro hoje é... E o pedreiro hoje é... E os meninos aqui, porque... Não deu certo arranjar um pedreiro, pessoal. Aí se a gente for esperar aqui... Até chegar um pedreiro aqui... E a gente vai se empalhar o serviço. E faz dia que a gente... Espera aqui... E se a gente arruma um pedreiro... E não arrumamos direito nenhum, né? Mas tem que ser nós mesmos. Tem que aprender a fazer o serviço, né? E aí, ó... 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 Olha só como é que tá ficando aqui... Ó... Aqui fica dessa altura aqui... Aqui a gente vai medir outro nível, ó... Porque senão lá vai dar uma diferença muito grande. Aí a gente vai fazer rampadozinho aqui, ó... Aí depois eu mostro aqui... Como é que vai ficar aqui... Ó... Estão fazendo essa parte. Vamos passar pra cá, né, pai? Tá ficando bom. Tá ficando bom? A diferença, né? É. Aterradozinho, ó... Aterradozinho, ó... Todo planeadozinho... Todo planeadozinho... Fica outra coisa. Aí, pessoal... A gente não arranjou o pedreiro... Aí o pedreiro tá sendo eu mesmo... Porque... Aqui tá difícil na nossa região. É bom que a gente vai aprendendo a fazer o serviço também. Eu já sei um pouco, né? É bom que eu... Eu saí quase pedreiro daqui, hein, pai? Saiu, né? É... Agora a gente vai pra essa parte aqui. Fazer aqui. Olha só. Terminei essa parte aqui. Coloquei dois tijolos passando aqui, ó... Acima do nível aqui, que vai ser o piso. Por conta que a descida ali pode querer vir água aqui... Quando... Tiver chovendo. Mas a gente fez uma barreirazinha ali, ó... Pra descer a água por ali. Mas por segurança, deixa aqui mais alto. Aí aqui a gente vai fazer o reboco também. Mas aqui já tá pronta essa parte, ó. Só falta nivelar aqui o resto do... Aterrozinho, né? Mas tá dando certo. Eu vou começar aqui agora. Ainda tem o restinho de massa feita, ó... Fazendo aqui outro traço. Pra gente dar continuidade aqui. Meu pai tá ali deitado, ó... Depois do almoço descansando um pouquinho. É bom, viu? Mas tá tudo cavado aqui, ó... Como é que tá aí? Só no jeito mesmo. Agora vai ficar só o ouro, pessoal. Aqui vai ficar mais baixo 15 centímetros daqui, ó. A gente vai baixar mais pra poder ficar rampado lá. Porque não tem como fazer da mesma altura lá, não. Aí vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aí pra não ficar alto demais... A gente vai fazer assim. Reduzir, né? Aí do outro lado a gente vai fazer do mesmo jeito. Mas tá ficando bom. Olha só. Aí aqui a gente vai fazer uma calçadinha depois. Pra quando chover... Não cavar, né? Certo que a gente vai colocar as bicas aqui. Vamos fazer uma cisterna aqui também. Depois, ó... Fazer uma cisternazinha aqui pra captação da água. Agora vai dando certo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Olha só como é que está ficando aqui Olha aí Está ficando bom Demorou mais um pouquinho porque a gente teve que nivelar todinho Cavar né, ajeitar todinho Mas está bem caminhada, a gente não é pedreiro A gente está aprendendo agora Mas está bom né Para quem está aprendendo né É assim mesmo É porque se a gente for esperar aqui a gente vai demorar mais Aí a gente vai precisar mais de auxílio aqui quando for o piso né Mas serviço sim aqui a gente vai fazendo Devagarinho a gente vai saindo fora O reboco também a gente vai fazer né Porque serviço que a gente pode fazer aqui a gente vai fazer Porque não adianta mais esperar muito não Por quanto que a gente vai demorar mais o serviço aqui e terminar né Mas é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado a cada um de vocês que acompanham o vídeo até aqui A gente agradece demais Que Deus abençoe a cada um de vocês E até amanhã tá bom? Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal Muita felicidade Deus abençoe a vocês todos É isso aí galera Mais um dia de trabalho aí Espero que vocês gostem É isso aí foi o serviço de hoje Curso, comenta, compartilha Deixa aí um comentário bacana e motivacional E é isso Tamo junto e até a próxima É isso aí pessoal Deixa o like Ajuda o canal aí a crescer E vamos que vamos É isso pessoal E o abraço de hoje vai para o Nascimento no Guarujá Muito obrigado por acompanhar a gente A gente agradece demais Manoel Francisco de Segipe Muito obrigado por acompanhar a gente A gente fica muito feliz tá bom? Muito obrigado mesmo Um grande abraço aqui também para Maria Osete Vieira de Rondônia Muito obrigado por acompanhar a gente também E um abraço também para Civaldo de Gravatar Muito obrigado por acompanhar a gente também Que Deus abençoe E para quem a gente não mandou um abraço por nome Se sinta abraçado por mim Pelo meu pai Pela nossa família E até o próximo vídeo Tchau A todos vocês Tá galera Tchau pessoal